Não paga lugão, não paga água, não paga luz, não paga nada, só come ração e aquela de bolinha que ele gosta. Olha o jeito que ele dá, olha o jeito que o gatinho tá dormindo. Olha só, quer dormir no escurinho, olha só, tampou de mão, não quer que tire não. Olha só a situação disso aqui, olha só, momento de fofura, olha. Que lindo, dormindo.